No ritmo Ritmes, no ritmo Zizil e Tangerina No piano e no upstream, maestro Perna Flores Do baixo elétrico, moacina, buquerque, momola Na bateria, Charly Chalab e Chachá Na percussão, Sérgio Molamera Na guitarra elétrica e no violão, Perinho Santana Sopro, Juarez Araújo Meu nome é Gão Meu nome é Gão E não faz mal Que ele não seja branco, não tenha cultura De qualquer altura, eu amo igual Meu nome é Gão Tanto faz Que ele tenha defeito, paga pro peito Crença ou tradição Meu nome é Gão Meu nome é Gão Meu nome é Gão Meu nome é Gão E desejo me corresponder com um rapaz que seja o tal Meu nome é Gão Meu nome é Gão Meu nome é Gão Meu nome é Gão E tanto faz Que ele tenha defeito, paga pro peito Crença ou tradição Meu nome é Gão 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 Meu nome é Gão Meu nome é Gão Meu nome é Gão Meu nome é Gão Gão Meu nome é Gão Meu nome é Gão Música 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 Música